Oi meus amores, Tia Tina na área. Hoje eu trago para vocês um delicioso docinho de coco, docinho de festa, muito gostoso, muito fácil de fazer. Vamos lá? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado da receita, bem prática, bem rápido. Fica aí uma dica para aniversário, festinha em casa, certo? E quem gostou, curta, comente, compartilhe. Vou deixar aqui ou aqui, eu nunca sei. Meu rostinho, para quem for novato, clicar em cima e se inscrever. Fiquem todos com Deus. Um beijo para vocês.